Vai de 15 com Tereza, vai, 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 vai Vai de 15 com Tereza, vai, 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 vai Boa Vista, que é Tereza Tereza adora Boa Vista É linda a vida em Boa Vista Quando a prefeita é Tereza Aperte 15 e confirma Pro trabalho continuar Continuar Com Tereza na cabeça Pro avanço não parar Vai, 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 vai Vai de 15 com Tereza, vai, vai, vai Vai de 15 com Tereza, vai, vai, vai Vai de 15 com Tereza, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai your Obrigado.